Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6h38, o Albert chega trazendo agora as primeiras notícias pra gente, deste final de semana, a gente já começa falando de um idoso, gente, que foi vítima de ladrões aqui em Três Lagoas, e infelizmente um idoso foi agredido, foi espancado aqui em Três Lagoas, Albert Silva, e ele teve um celular furtado, levado por ladrões, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa região, uma excelente semana, pois é, a gente já começa trazendo essa informação, essa notícia que aconteceu também no final de semana, esse senhor viu de 60 anos, covardemente agredido, teve o dinheiro e o celular roubado por três bandidos, isso aconteceu na noite de sábado aqui no nosso município, no bairro Santos Dumont. A vítima foi encontrada por policiais, caída aí sobre a bicicleta, um morador ouviu, né, ouviu aí os barulhos, né, ouviu alguém caindo, ouviu também barulhos de sucos, né, os bandidos ao verem que o portão da residência havia sido aberto, né, dois criminosos que estavam agredindo aí a vítima, acabaram aí montando na bicicleta e fugiram, viu, levando somente 15 reais, né, o celular da vítima e infelizmente deixou esse idoso aí ao solo, aí que pena, viu. Ó, só pra gente ter uma ideia, a vítima contou que tinha trabalhado o dia inteiro, esse senhor, Ana, ele trabalhou o dia inteiro em uma obra, né, passou aí num bar ali pra tomar uma cervejinha, né, e depois ele ia pra casa, esse senhor aí. De repente, chegou aí duas pessoas, chegou um de bicicleta, né, só que na sequência chegou mais um que estava com outro na garupa, né, estava, ao todo foram três pessoas que agrediram aí esse idoso, viu, eles pediram aí pra esse idoso acabar parando, acabaram batendo nesse idoso, agrediram, levaram aí o celular dele e o dinheiro, na hora que a polícia chegou, infelizmente não conseguiu localizar ninguém, né, nenhum dos suspeitos aí conseguiu localizar, a polícia socorreu aí esse idoso e foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário registrar aí o boletim de ocorrência, fizeram rondas pelo local, mas infelizmente não conseguiram prender aí esses três covardes, né, três covardes aí batendo nesse idoso, até onde? Onde nós vamos parar, né, Ana Cristina? Realmente, Albert, é lamentável a gente ter que dar esse tipo de notícia, né, divulgar esse tipo de notícia, que é revoltante, além de roubar, gente, o dinheiro, né, os celulares pertence desse idoso, ainda agredir é demais e covardia, três pessoas, gente, um idoso, pelo amor de Deus, que absurdo, que absurdo o que vem acontecendo aqui em Três Lagoas, lamentável essa situação, viu, Albert, é muito revoltante e a gente fica muito triste em ter que se deparar com situações como essa, né, além de furtar, além de roubar o prejuízo que causa para as pessoas, ainda agride, aí já é demais, é muita covardia mesmo, viu? É, foram muito covardes, né, esses três covardes aí, e o idoso estava com notas em espécie somente 15 reais, foi como ele disse, trabalhou o dia inteiro, né, trabalhou o dia inteiro, passou no bar, foi, né, ali, tomar uma, né, que é de praxe ali, que a gente viu aí no boletim de ocorrência, e na hora que estava indo embora, foi agredido aí por esses três covardes, agora espera, né, que a polícia o prenda aí o mais rápido possível aí esses três covardes, Ana. Bom, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, agora nós vamos para o Jupiá, viu, porque no sábado, por volta aí das 10 horas da manhã, uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagos estava ali em Ronda, viu, Ronda normal ali no bairro de Jupiá, avistaram dois homens, tudo tranquilo, né, após que aviveu aí esses dois homens, normal, estava ali, né, no carro, ouvindo uma musiquinha ali, só que ao verem a viatura, Ana, o que aconteceu? Eles demonstraram aquele nervosismo, aí os policiais falaram assim, vamos ali porque ali tem xabu, viu, foram abordados, realizaram aí a abordagem, após o revista pessoal foi encontrado um cigarro contendo maconha, onde esse homem de 21 anos disse que a droga foi fornecida pelo suspeito que tem 27 anos, o amigo, estava o traficante de 27 anos e o amigo que tinha 21 anos, viu, foi revistado a bolsa, onde eles acabaram encontrando uma porção de maconha no veículo, né, que era um maçaveiro aí, que é um maçaveiro de cor branca, né, estava em posse de um dos suspeitos, foi localizado aí mais 12 porções, aí se caracteriza como tráfico, a casa caiu, viu, tinha 12 porções, substância esverdeada aí a maconha, 33 embalagens de papel de seda, 12 embalagens de piteira, e aí o suspeito de 27 anos disse que vem traficando aí, comercializando esse entorpecente aí há sete meses, e aí, Ana, diante dos fatos, a polícia acabou prendendo os dois, viu, foram os dois aí para a delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando à disposição da autoridade policial, estavam ali no Jupiá, tranquilo, e nem ouvindo aquela música, demonstrou aí, né, aquele nervosismo, a polícia foi lá, abordou e encontrou, viu, esse mato tem cachorro, encontrou sim, todo esse entorpecente, foi preso por tráfico de drogas, né, Ana? É, e é importante esse trabalho que a polícia tem feito aí nesta região da cidade, no Jupiá, é um ponto turístico aqui de Três Lagoas, muitas pessoas vão ao Jupiá aos finais de semana, mas a gente sabe que tem muito problema também, muita dor de cabeça, muita gente desocupada, frequentando aí essas áreas de lazer, e a polícia realmente precisa continuar fazendo esse trabalho, essas fiscalizações, fazendo rondas aí nessa região, que com certeza vai continuar combatendo o tráfico de drogas e o uso também nesta região, infelizmente, né, Albert? É muito comum essa prática, mas parabéns para a polícia que está atenta também, e tem ido em várias regiões da cidade, inclusive no Jupiá, que é uma região mais distante aqui da área central, né? A polícia está de olho, né, Ana? A polícia está de olho, a polícia está coibindo, mantendo a ordem aqui no nosso município, né, de repente qualquer fato, né, que cause qualquer estranheza para a polícia, a polícia está abordando, quem não deve não teme, esses dias, né, eu mesmo passei por uma abordagem da polícia, não estou devendo nada, então, a gente vê que esse trabalho da polícia é para a segurança mesmo, então, o ideal é as pessoas andarem certinho, né, porque quem não deve não teme, mas é atitude suspeita, a polícia sim vai fazer aquela abordagem e vai encontrar, e a polícia é certeira, né, Ana? A polícia sempre está acertando, viu? Se parou, desconfiou é porque tem alguma coisa. Ana, daqui a pouquinho nas ocorrências policiais a gente vai voltar, trazendo mais o que rolou aí nas últimas 48 horas, teve acidente na BR-262 e teve um casal, olha só, para essa história, viu? Tiveram um desentendimento esse casal aqui em Traslagoas, a polícia foi chamada, foi até o local e na hora que entrou dentro da residência, Ana, encontraram vários armamentos, munições, daqui a pouco eu vou contar em detalhes toda essa história.